Isso é uma guerra, e na guerra, os soldados inimigos jamais devem relaxar. Agora a verdadeira diversão vai começar. Vamos colocar pressão. Promessas de poder, de força, super andador. Um preço alto pra se tornar o melhor lutador. Conseguiu ser temido, em busca de grandeza. Caiu pro lado escuro pra não demonstrar fraqueza. Se arriscando, mas cada erro tem uma lição. Lada a lado com vilão, coração de leão. Com quiz no comando, o mal é a chave da glória. No ring da vida contra três, inicio-se a história. Entrego tudo, treino até não aguentar. Nenhum golpe nele, conseguem acertar. Habilidoso com vontade e um sonho gigante. Ser o melhor da turma, já não era o bastante. Pode vir Rob, Falcão ou Miguel. Demonstração grátis de como o mundo é cruel. Silêncio, o sonho, vai se tornando real. Entrega de corpo e alma, o legado é imortal. Cobra Kai, fica aí no background. Cobra Kai, desce aqui pro play-ground. Tenho uma missão, não perde a direção. Não vou ser o vilão. Eu só quero lutar. Cobra Kai, vindo do underground. Cobra Kai, você não aguenta um round. Sentiu a pressão sem explicação, marcado no coração. A chama não vai apagar. Desafiando impossíveis, golpes não seguiam regras. Dias e noites como um soldado sem trégua. Sabendo que era guerra, sua mente armada. Derrota não existe nesse dojo. É tudo ou nada. Crazy sempre disse que a dor é sua maior aliada. Pagando preço, sabendo qual era a jornada. Não terminou ainda, vive o Cobra Kai. Está escrito, vou ser campeão do Seikai. Taikai. A vitória distante, última chance em terra. O suor como chuva, no campo de guerra. Ensinada a guerrear no meio da escuridão. Golpe baixo, forjado na destruição. Sem último round, só o inimigo de cimento. Golpe eficiente, demonstrando talento. A lâmina afiada, com destino violento. Ele lutou até o último batimento. Cobra Kai. Fica aí no Black Ground. Cobra Kai. Desce aqui pro Playground. Tenho uma missão, não perdi a direção. Não vou ser o vilão. Eu só quero lutar. Cobra Kai. Vindo do Underground. Cobra Kai. Você não aguenta o round. Sentiu a pressão, sem explicação. Marcado no coração. A chama não vai apagar. Aprenda agora como editar e monetizar vídeos de filmes e séries no YouTube. Link na descrição. Aprenda agora como editar vídeos de filmes e séries no YouTube.